E começou a semifinal de número 2 do dia, Mi BR, PNP, Mi BR, mais uma semifinal brasileira, agora quem sabe com um pouquinho mais de emoção, o Mi BR Brasil, e vem de Exit, Turtles, Aude, Jot e Tielo. Olha essa Glock, como pega, hein, velho. E a PNP, Nittonzinho, Desce Bala, Ratição, Biguzeira, PKL, e ele, NEXT! Que rato feliz! Que rato feliz! Taca, Rangiru! Mano, o PNP tá com esse Mi BR engasgado, viu? Eu tô sentindo aqui, viu? Já começa a não estar aí, eu tô sentindo uma parada, viu, nesse PNP aí. Fala, galera! Tem muita novidade aí pra vocês, então é o seguinte, CSGO.net me chamou pra mostrar um novo site, novas skins e muito bônus pra vocês. Corre agora mesmo no primeiro link da descrição, rapaziada, chama todos os seus amigos pra ajudar e jogar junto com você. E aqui, rapaziada, pra te ajudar a aprofitar, lembrando, utilizando o cupom ALEATS do canal, você ganha 40% de bônus, isso mesmo. 40% pra se incentivar a jogar mais e ganhar mais skins pro seu inventário. Então, não se esqueça, entra aqui no primeiro link da descrição e, além de todas as aberturas de caixas que você fizer, você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO. Então, tamo junto, galera! Fortalece aí e bora pro vídeo! Muitos títulos ali, viu? Primeiro armado aqui, ó. Primeiro armado. Inclusive, diga-se de passagem, obrigado BT, velho, que perdeu muito, porque o G3X facilitou muito esses títulos aí pra gente, velho. Humilde, humilde. O G3X era duro, velho. Humilde, BT. Mas, cara, dizia mais sobre vocês do que sobre a gente, pô. Team One era um time, pô. Não, mas era jogo, mano. É, então, mas eu falei, Team One era um time que, pô, tá velho e maluco, é aposentado, mais a galera nova. E a gente chegava junto com vocês, que era um time, velho, imbatível no Brasil, pô. Foi nessa época que começou o rolê do Team One criado no cemitério indígena, velho. Que era sempre 16x14, OT, e até hoje é a mesma coisa, velho. Caralho, velho. Eu vou te falar que nessa época eu me sentia, não é que eu não me sentia bem, mas eu me sentia bem de, tipo assim, em poucos meses, depois de muito tempo parado, ter voltado e botado um time no top, tá ligado, Michel? Mesmo não ganhando, velho. Porque o time de vocês era muito bom, velho. E aí você vai jogar MM e você quer vender que você é xerife, né, Bt? Não, eu tô, é ace toda vez, Michel. Quando é que você joga sério, hein, ô Bt? Essa estrinha aí. Michel, é o segundo mapa. O primeiro mapa eu tô aquecendo, o segundo é o suco e depois é só o cansaço. Se quiser viver jogando meu prime, bt, o world level é o segundo mapa. A risada do Lima fala tudo, né? Aonde vai um vai outro junto, Bt? Não, eles são fechamento demais, esses dois aí, velho. Som. Que isso, Tanto. Que beleza, Tanto. PKL. Pode. Podia plantar a bomba, né? Mas tá difícil, velho. Smokezinha. Ué, ele já tinha, né? Ele foi lá pegar uma smoke e ele já tinha. E a tropa do Rato Feliz tá por aí também? Pô, por gentileza, velho. É? Eu tenho o original aqui, ó. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Jota e Tielo aí, ó. É três. Ó, vai olhar atrás do saco. Não vai. Aí já vem o Tielo, mata o primeiro. E o Tielo caiu, mas o round se foi. Vai ter que guardar seis segundos só o Nex. Cara, esse... Esse... O homem do saco, né, velho? Ele sempre dá umas mil horas por dia. Isso é ruim. Informações aí eu vou dar pra vocês. Cacerata é um cara que muda muito a resolução. Inclusive, pré-jogo ali. Ele bate na telha, ele muda. Ah, é? Já o Yuri é um cara que, velho, não muda muitas coisas, sacou? Quem é que trajetadora? Que isso, Jota? Que isso, velho? Tem o Hardzão. 5x4, 4 rounds pra PEN, 5 pro NBR, Tielo. Olha, eita. Se smoke, vai... Não picou a lula não. O Hardzão foi cobrar um de HP no Hardzão. O Hardzão foi cobrar um de HP no Hardzão. Ai, meu Deus. Ele enfileirou uns tos... Nex? Que pecado. O Hardzão foi cobrado. Olha, ele viu, ele viu. Que isso, Turtle? Foi só ali o... O rabicho que ele viu? É 2x3? Cai. O Wood, Niton. Niton é forte na W. Tá 10 barra 6 o Niton, velho. Onde está ele? Batalha. Tá ali, ó. Bracinho. Bracinho, clique. Ele dá a mulher. Não tem smoke, né? Não tem... Olha o Niton. Tá brincando com os caras, velho. Fortíssimo. O Niton aí, uma... É duro, né? Porque o safe tá voando baixo. Eu não sei nem como faz Uma hora você fala pra eu comprar Outra hora Você comprar a moto é pra trás Se você tivesse comprado Poderia ter aí Uma equipe de Fórmula 1 Gal Racing na Fórmula 1 Mas eu já tenho a G3X Racing Mas dá pra botar o Petri Wings na Fórmula 1 Se você tivesse me ouvido Dá uns meses atrás Vai aí plantando a bomba Mais um round Esse round MBR né Fez a economia pro próximo Era a Eco ali Com o que sobrou 7 PEN de TR 5 MBR Um mostradinho ou não? É a mais? Por enquanto não né Melhor O câmera bem Muito memeiro o BT Tem muito memeiro por aí Que tu vai ficar mais bonito que tu é Quando tu tinha cabelo Tu era mais bonito Vai ficar muito bonito Vai ficar muito bonito Ó Ó Ó Ó Ó a rasgada aí que eu falei Cês viram? Tá nascendo um monte Ah então tá seco Ah tá seco Ah tá seco também Bicu Só que acabou viu Tá aqui velho Vem 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 Tem o fator Vem 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 ali tentando achar quem plantou, que foi o Nex. O Nex vai passando. O J, né? Tá com 3 de HP, ó. Nossa! Pulou o mouse. O que é isso? 10x5. Unstorable, né? O time da... Caramba, velho. Inclusive ontem. Nossa, velho. Ontem rolou uma bala assim, né? Porque a gente foi no... Acho que era o quintal do espeto. Aí fechou, né? Porque já chegou tarde. É, tá? Pensei que tinha fechado, porque... Não, 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 não. Aí... Aí tinha um outro barzinho, que era um barzinho gamer ali do lado, que eu acho que é o Gut Game. Hum, peraí, torto. É, aqui foi, hein, velho. Mi BR voltando. Esse mapa aqui é full TR. Aí na recepção do barzinho tinha uma... Cara, é como se fosse um painel do Mi BR com assinatura. desse Mi BR, Tigrão. A assinatura tinha assinatura. Eu acho que era a do... Do Colt, Fallen, Fê. Tem que passar, que você tá pagando, que você tem que pagar. Entendeu? O almoço. Aham. Tá o almoço lá que você não foi também. Tem que pagar. Tá. Ah, você vai pagando. Não, você vai pagando e dá a ida, né? Porque eu não amo isso aí de casa, né? É, o CTzinho, a P, encaixou o round aqui, velho. Essa quina do CS ela é dura com todo mundo, né, velho? Do melhor ao mais pino, né, velho? Existe um segredo nessa quina aí, velho. Legal! Eita, 37 segundos. E olha, ele faz... Ele vira, foi... Vira, vira, vira. Eles viram, eles viram. Eles viram, olha lá. Já molotovaram, eles viram, eles viram. Só o rabinho, ó. Eita, mesmo assim, nossa. Meu Deus, velho. Lucro, hein? Que preju, né? Opa, eles viram, molotovam o cara, o cara sai da chama. O cara sai e mata. E quase leva o segundo, ainda tentou, né? O cara sai e mata. Mais caixão. Calma. É, moço. Você chega numa convenção de colecionador de selo, é só a gente na prorrogação, né? Eu tenho a coleção de cartão de arelhão das Olimpíadas. Acho que é 2008. Que daí tem tipo, cada cartão tem Taekwondo. Tem cada cartão de um esporte, mas é bem badara, mas é legal, né? Porra! Olimpíada, coleção é coleção, velho. Coleção é coleção. Eu tenho que morrer, senão. O problema ali é... Em 20 anos, tu vai ficar diferenciado, velho. Inclusive, é o Bini, mas é aquele Lego que você comprou ali. Muito louco, aqueles Technic, né? É. Esses Legos são da hora, mano. 4x5. Vai entrar, vai entrar. É o round agora, né? Se a Pen Game não segurar esse round, o jogo volta de novo. Só que... Nossa, olha o PKL, bicho. Nossa, acabou, velho. Aqui acabou. Aqui acabou. Cara, só eu tô sentindo uma IBR perdido no mapa? Jogando aqui de TR, velho. Velho. Pô, zai, ulti. Eu... Eu tô maluco pra achar que uma Tech-9 é melhor que uma UMP de perna. Essa UMP aí, só o Glaive e o Liman mesmo, viu, Gal? É UMP, é UMP. Tem que ter UMP, pô. Cara, essa UMP deu certo aqui, né? Deu certo o round e tal. É forte, é forte. Mas, mano... Tipo assim... Eu curto uma Mech 10zinha, mano. Cara, de UMP, a meia distância de TR. Tu não derruba o cara, velho. Derruba? Aqui tem que ter a movimentação, pô. Chata. Me falta... Tu lenta, mano. É, então. X1. Olha lá. Ai, ai. Ai... Nossa! Tem jogo, hein? Tem jogo. E o Hard Zone da Mech... Tô Mechzinha é boa, velho. Então. Bigu. Aqui acabou. Cara, que primeiro mapa forte aí da Pei. Finalizando exatamente as 18 horas, Gal. Toca o sino. Caramba. É um negócio que eu nunca fiz. Eu fiquei parando pra pensar que eu nunca bingolei um sino, velho. E quando você chega numa recepção, no hotel, que tem um sininho, tu, tu, tu. Ah, aquele sino de recepção já, velho. É, esse é o único. Tá querendo dizer que é aquele com corda, né? É. Bão, bão, bão. Deve ser da hora. Bão, bão, bão. Não é? Tem até um ritmo, né? Que tem que ser imprimido. E acabou. O primeiro mapa é da Pei em vitória e comemora bastante. Mi BR 0 e Pei Gaming 0. Segundo mapa. O time da Pei ganhou o primeiro mapa. Cara, a gente é mó... Parar pra pensar, a gente é mó... A gente é mó... Mó agradecido, né? Porque rolou o carro, né? A Ferrari escrito Obrigado Bomb Cripto. Mas não rolou o carrão do Porsche, do Simpo, escrito Obrigado Gaben. Verdade, Gal. Inclusive também um salve pro pai, Cristiano Ronaldo, que comprou uma Lamborghini graças a Giroudinho, velho. Então, tá vendo? É uma sacanagem, velho. O carrão do Fer, Obrigado CS Gold. Que isso, velho? Olha cá, mano, quando o time vem assim pra dar backup, acabou. O time tá fechadão. Você sabe do que eu tô falando, não sabe? Não era professora de que, Tiago? Professora nada, velho. Pô, 13 anos, mano, BT. Você acha que eu tava aqui querendo pegar professora, porra? Ah, você falou de nota. O Gal falou de nota, velho. Foi mal, velho. Que nota? Eu tô falando sobre o amor, BT. Ah, tá. Mas Joana era da escola, né? Era. Não, era do cabaré, pô. 13 anos, né? O Michel ficava mais na lã que na escola, velho. Porque tu não tá. Ainda digo mais, BT. Era toda roqueirinha, velho. Olha isso aí, cara. Velho, imagina hoje o que a jovem naruteira não arrasa corações do colégio, velho. Nossa. 2x1. E aí passou e atirou um puta desenho sinistro de uma caverona escrito... O Eduardo, Michel, o pai te ama, tá ligado? Eu vi. Hum, e Tom? Eles sabem do Jota, mano. Tá, é. E olha o Nexo, ó. Cara, eles estão com as pontas amarradas aí, né? Ó, trocou. Nossa, se ele consegue essa kill, ia ficar ruim aí pro time da Pen. Mas, ó, 3x1... Hum, já tá com a mão na cabeça. Ai! Quase, hein, mano? Não ganha, velho. Do nada tem... Ai, 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 ai. Que é o eu, 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 né, velho? É? Então... Hardzão. Ô, Xelo. Cara, é muito louco, né? Porque, tipo assim, você entra no chat da stream global, existe duas streams, né? Três. A stream global, a stream BR e a stream da CIS. Você entra nesse da global, você até entende meio que os memes, né? Mas deve ser muito louco o gringo, o americaninho, o europeuzinho, que fica olhando o que a gente faz e não entende nada. E ele deve ficar muito triste, assim, tipo, porra, eu não participo disso aí, eu nem sei o que tá sendo falado, tá ligado? Aí ele vai pra da CIS, ele também não entende, velho. Ele tá meio que preso, né? Na casa do Lula Molusco. Enquanto tá todo mundo brincando, velho. Caramba. Isso é verdade, né? Né? Do empurra, empurra. É, velho. Fica um push, 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 push. Cara, é uma loucura, Tigrão. Tigrão, você não podia aprender? Eu sei que seu inglês é fino, mas já pensou você só dá uma rebuscada na fluência pra um dia... A gente conseguiu colocar igual você fez na Riot. Aí você chega num evento desse e fala, isso aqui é uma loucura coletiva, porra. Pode botar hoje. Não é? Pode, pode. Eu acho que o que eu vi, ele tava, é tipo um, um, não sei o que, confidencial, mas é... Agora na Band tem que mudar os nomes, né? Mas era tipo isso com a Galisteu, velho. Então, antes era pizza, agora é o churrasco? É, então. Eles tiveram que meio que, entendeu? Dar um... Ah, um churrasco. Hum, heartzão. Tá na mão dele, ele já maiou uns. Nossa, nessa caixa é difícil jogar, né, velho? É isso aí, meu, é um e morre normalmente, velho. É. MBR vai achar o quarto round. O Mundial Brasileiro. Sabe em que mapa foi? A Tren. A Tren, OT contra o Phaser. Sabe qual foi o time que ganhou? O chefe, né? O chefe falou, vai que esses caras é bom. Não deu outra, velho. Lugazinho humilde, tu chega lá, não dá nada. Pai. Diferenciado. É chato o hambúrguer dele. Chato. Caralho. Flashzinha. Biguzeira. Caralho, velho. E que que vai no hambúrguer good? Eles tem um que chama Royale with Cheese, que é o quê? Ter um quarteirão, sacou? Tem tudo que eu gosto, que é o quê? Cebola, mostarda, ketchup, duas carnes smashed, né? Tá. E o pãozinho que parece um sonho. Crioche? Que o queijo, né? Crioche? Brasilinha. Podemos ir, podemos ir. Fiquei, né? Hardzão, fiquei interessado aí no 42. Seis de CT, tá pouco. Nossa, ele deu o bracinho, mas tinha mais, velho. Nossa. Agora, seis a cinco é pouco pro CT. Dez a cinco é legal pro CT. A resposta rápida, né? A reação das coisas, velho. Alguns chamam isso de básico. É duro, velho. Apenas o básico, velho. Não se bater no mapa todo errado e não morrer, velho. É incrível, velho. É incrível, velho. Mas isso é bonito, velho. Mano, essa explosão B do MIBR sempre entra. Entra? Sempre entra. É incrível, mano. É a tática de segurança deles, né? E sabe quem é que tem uma dessas sempre? Vocês sabem muito bem. O BIT, mano. Todo time do BIT tem a tática. E o CT do MIBR é forte. Mas, cara, essa PEN não dá pra desrespeitar, né? Às vezes os caras acham aí. Vamos ver, né? Nossa, ele matou de trás ainda, né? Matou o Jota que tava lá atrás. Fechou o Tielo com oito de HP, velho. Vai tacar a gaeta. Tielo morreu. Ó. Rico. É, entradinha já. Entrou. Ah, é do MIBR C4. Vai sendo plantada? Tielo morreu. Hum, o Hardzão vai ter que dar esse retake aí, varanda. Não tá fácil, velho. Tem a duplinha ali na varanda, né? Ó. Exit. Na verdade, agora chegou a duplinha da varanda. O Turtle se junta com o Exit. Tem Molotov. Tá meio que fechado, né? É. Ele é o Clotizeiro. Mas eu vou botar certinho, velho. MP. E aí é 7. Ah, 7. Tudo igual. Aqui acho que é fim da Ex. Nossa, que é isso? Ô, louco. Então, toma, né? É um pique, né? Foi um pique, né? Foi um pique, um pique. É, foi. Smoke, na smoke. Tem pézinho. É 3x, 2x, 4. Sound bem difícil, né? Do MiBR vai virando. No primeiro tempo, 8x7. Olha aí. 8x7, MiBR mesmo fazendo isso. Era muito da hora. Tem um site, né? Mouses.com.br que também fazia uns tuning. Lembra? Lembro. Nossa, chefe. 7x8. Toma também. Foi o biguzeira. Ó, smokezinha fácil, hein? Essa até o Liminha sabe, né, Liminha? Sim. Ó. Smoke, aleluia. Flash. Nossa senhora, velho. Uma de cada. É. A Glock tá pegando muito, velho. Vai, Michel. Não tem como, velho. É esse servidor, Blast, mano. Olha aí, ó. Vai ser meu HS. Será que ele vai voltar lá e dá? Hum, foi. Zicamo. Zicamo a Glock. Olha lá. Caramba. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Uma só, né? Uma só pra economizar a bala. Não precisa dar o reload. Ele nem entendeu de onde ele morreu, mano. Não, não entendeu. Às vezes ele achou. Lute. Nossa, o Jota chegou. Olha o tempo. Olha o tempo. Guardou, guardou. Ô, essa silenciada, rapaziada, pode ficar nos chatos aí falando horroroso. Mano, no meio, velho, do round tenso, o chat resolveu isso aí, Gal. Fui testar e existe. Agora eu tenho mais certeza que não existe, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. GG. Tá aí, velho. Saiu um bom, um bom... Se não guardar, acabou de vez. Um bom tópico pro Malek, tá ligado, Tigrão? Desenhar na lousa e depois do kit ele falar, ó, rapaziada. O CS, ele tem muita nuance, né, velho? Tem muita coisa que você só sente ou não, velho? Ah, eu vou olhar, eu vou olhar. Só piora, velho. 13 a 8, 1 minuto e 40. Mas é só quando tu joga no HLTV, assim, igual esse cara, tu não dá pra perceber isso? Não dá, não dá. Tá. Tá na tua tela, tá ligado? É um negócio vermelho. Tem quatro. É direita, esquerda, acima e baixo, velho. Não tem muito ângulo, tipo... Mas precisa disso, porque eu sei de onde eu tô mantido. Será que é por isso que eu sei? Eu só não sei o que eu sei? Eu sei de onde eu tô tomando de cima, de baixo, as costas, do lado. É o rolê que eu tô falando, tu sente, mas não sabe, velho. 13 a 8. Não tem, tipo, noroeste. O que é isso? Olha o Uti, ele girou, hein? Você viu depois? Estilo bonito ele tem, ó. Sai o Uti, né? O IBR volta pra esse jogo aqui, se pá nesse tiro, hein, mano? Caramba, velho. Eu tô querendo, porque esse jogo aqui tá acabando, velho. Hum, heartzão. Ele gosta, o heartzão é clutzeiro, velho. Ó, ele já escutou os dois, ele já sabe dos dois. Ó lá. Ai. Eita, eita. Meu Deus. Tá aí. Se enrolou, se enrolou, se enrolou. Se enrolou, velho. Até percebeu esse clutch do cara subindo? Nossa senhora. Cara, bem, vem pro 2 a 0, velho. Eles giraram, tá tudo na mão de Zayud. Ele tirou a mira na hora, velho. Então, por que tirou essa mira? Pra olhar meio ali, né? Foi, foi formiga na cueca. Que isso? O Thor já vai guardar ou não? Uniton. Ó. Ele foi buscar, foi buscar. Eles querem buscar o Uniton, é? Que isso, Uniton? Ele tá sentindo, ele tá sentindo. Ele tá. Ele tá. 14 a 9. Não, os cara tá espalmando o clipe e falando, pô, pra você ver o negócio vermelho. Mas eu falei que tem, velho. Vocês querem que eu veja um negócio? Eu te entendo. E é pelo som, velho. Isso daí é que nem você falar, é que nem você falar pro Pietro. Pietro, lá na pista, lá na pista, o carro que tá na tua frente, ele vai dar seta. Seta é coisa de leiteiro, porra. O cara que tá jogando, ele sabe. O carro sabe o que vai acontecer na frente. Sabe que vai virar esquerda, direita. Sabe que diminuiu. Não tem luz de freio, de não sei o que, não. Não tem piscar alerta, não. É coisa de leiteiro. O trânsito, todo mundo é leiteiro. No trânsito, somos leiteiros. Por isso que tem seta. Faz sentido? Tô top, garotinho. Ah, tô falando, velho. Você é a representação do chat, garotinho. Parabéns, velho. 15 a 9. Tá aí, velho. Caramba, mano. Caramba, pen gaming. Que jogo, mano. Bonito da pen gaming. Ontem, quando o Nex deu a deixada... Já falou, né? Tô sentindo essa pen aí, velho. Uma hora bate. Ou, a questão aqui é, velho. Será que teremos? Primeiro armado, acabou o jogo já, né? Ai! Caramba, aqui é 15 a 9. São seis match points. A B é da penha. C4 vai ser plantada. O J consegue. Hoje não teve, né, velho? Hoje faltou um pouquinho aí do MBR. Apesar da dupla, né? J e Tchelo tá ali, né? 17 barra 16. 16 barra 16. 15 a 9. Vai acabar, velho. Torcedores aí. Tem torcedores da pen, velho? Nunca vi, ó. Cara, segundo dia aí, hein? MBR, pen. Pen jogando ontem com mais de 70 mil. Hoje de novo, velho. É o efeito rato feliz, velho. Tá aí. Cara, ó. Double hang loose. Double hang loose, velho. Olha, tá aí. O efeito rato feliz é real. Aí, que beleza, hein, velho? 2 a 0, cara. Hoje, um dia de 2 a 0, né, velho? É 2 a 0 pra cá, é 2 a 0 pra lá, é 2 a 0 pra cá. E tomem biguzeira de novo.